Agora vai, a Mané tá filmando já, tá filmando Ai meu Deus Acho que tá, olha aí, vê se tá Tá? Olha, já tá no 13 já, vai Calma, vai Só por Deus O Brasil tem 20 Depois que beijei ele Nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Vai, vai, vai Vai gravando É, agora, o que que eu faço? Que para?